Você fica no camarote e a Patrícia não deixa? Não, é. Ela que gosta. Com 20 anos eu fui, durante 5 anos, mestre sala no interior em São Sebastião do Paraíso. Então eu já gostava de rua. Olha aí, meu! Só nas voltinhas. Ô, meu garoto! Você foi mestre sala, meu? É, inventaram, faltava alguma coisa, eu não sabia tocar nada. Olha aí, isso! Morrer de botar tocar o instrumento, porque ela falou, vai lá e faz uns passinhos. Você sabia disso, Kleber? Você já dormiu várias vezes com ele em viagem? Mestre sala, não. Não, eu imaginava tudo, mas nesse salve. Revelações de mal no nariz, hein, Caião? Pois é. Essas são Sebastião do Paraíso. É por isso que nós chamamos ele de presidente. É, por isso. Nem a Patrícia acho que não sabe disso. Aí eu fui mudando, falso. Evidentemente, quando eu conheci a Patrícia, porque eu já estava desfilando nas escolas do Rio, eu gostava e etc e tal. Desfilei uma vez já aqui em São Paulo. Aí a gente foi ficando mais cansado e tal, e passa a assistir. Então ultimamente eu só sou mais do camarote agora. Por exemplo, se a Renata... É, por isso. Obrigado.